O senador matogrossense Wellington Fagundes, do PL, foi eleito líder do Bloco Vanguarda nesta quarta-feira. O Bloco reúne 22 senadores do PL, republicanos e progressistas, que se reuniram em torno da candidatura de Rogério Marinho para a presidência do Senado. O ofício de formalização do Bloco e a liderança de Wellington Fagundes foram assinados pelos senadores Flávio Bolsonaro, do PL, Círio Nogueira, do PP e Messias de Jesus, do Republicanos. Segundo Wellington, a intenção do Bloco não é fazer oposição radical ao governo Lula, mas avaliar criteriosamente cada projeto que passar pelo Senado, sempre levando em consideração os interesses da população, a independência dos poderes e a consolidação da democracia.